Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava sua doce pele Teus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Quando em silêncio por fim te beijei Senti lá dentro nascer esse amor azul Olho pro céu e em você posso ver A estrela que eu sempre sonhei E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como uma lágrima quando há perdão Tão puro e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Amém.